Música Oi, bom dia, são 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira já começou. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço da Operação Espectro, que falou sobre o número de homicídios registrados no fim de semana. Mesmo com a Operação Espectro de Segurança, que foi realizada no fim de semana no Jorge Teixeira, zona leste, área de maior índice criminal, 14 homicídios foram registrados entre sexta a domingo. A maioria tem relação com o tráfico de drogas. Ao se analisar também a questão dessas vítimas e como foram mortas, foi possível evidenciar um fato que vem se agravando na cidade, que são as mortes relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Muitas vezes por disputas, de espaço por bocas, muitas vezes por dívida. E esse final de semana foi possível evidenciar isso. 14 homicídios, sendo que 10 vítimas estão relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Os assassinatos foram registrados nas zonas norte e leste. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, isso deve gerar mudanças na próxima operação. Em algumas situações de homicídios que aconteceram em Manaus, nem tanto na área em que a operação foi empregada, nós tivemos 100% de redução de homicídios. E a área compreende aí uma evolução de, em média, 2 a 3 homicídios por final de semana. Então nós conseguimos conter e estamos ampliando esta operação para que ela seja empregada pontualmente, de acordo com esse mapeamento. E no São José 1, um homem tentou roubar uma estudante com uma arma falsa e acabou sendo agredido por populares. A polícia militar foi chamada e conteve a população. O homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao hospital Platão Araújo. Ele deve responder por roubo majorado. E na noite dessa segunda-feira, o homem foi preso com 10 quilos de drogas no bairro Monte Pascoal, zona norte da cidade. Segundo informações da polícia militar, ele é suspeito de comercializar e distribuir entorpecentes para presidiários de regime fechado. Uma denúncia anônima pela linha direta da ROCAM entregou o esquema. Após a abordagem, os policiais apreenderam a droga do tipo skunk escondida em um cesto de roupa na casa do suspeito. Ele foi encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia e vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O prefeito Arthur Vigílio Neto assina acordo com o Tribunal Regional Eleitoral para acelerar o atendimento do recadastramento biométrico. O acordo foi assinado para acelerar o processo de recadastramento biométrico. Os 60 novos colaboradores vão ser distribuídos nos 11 postos de atendimento. A expectativa é de atender 9 mil eleitores por dia. É uma parceria muito correta porque ela visa a fortalecer a democracia no Amazonas. A democracia se fortalece através do exercício do voto. E quanto mais gente votar, melhor. Apesar das reclamações de alguns eleitores sobre as dificuldades de conseguir o agendamento, na semana passada o TRE atingiu 1 milhão de recadastramentos realizados no Amazonas. Antes nós estávamos atendendo uma média de 7.500 a 8 mil pessoas por dia. Com essa ajuda, trazida por último pelo Exército, Marinha e agora com a Prefeitura de Manaus, nós estamos chegando a 9 mil eleitores diariamente fazendo biometria em Manaus. O agendamento eletrônico pode ser feito todas as terças-feiras, às 20h, no site do TRE. O prazo para os eleitores realizarem o recadastramento biométrico é até o dia 30 de março. E um programa de TV para canais fechados está selecionando atletas profissionais, não profissionais e praticantes de atividades físicas no Amazonas. O The Ultimate Beastmaster é uma produção do canal Netflix e é produzido pelo ator norte-americano Sylvester Stallone. O programa colocará a resistência física dos participantes selecionados à prova em circuitos com diversos obstáculos. Quem tiver interesse deve fazer a inscrição até a primeira semana de março. A meta dos organizadores é selecionar 25 pessoas aqui no Amazonas. Apesar da crise econômica que atinge o Estado, o governador José Mello anunciou nesta segunda um investimento de mais de 200 milhões de reais na educação em 2016. Foi durante a inauguração de uma escola na zona norte da cidade. Com investimento de 13 milhões de reais, a escola estadual Eliana Freitas Moraes é o primeiro colégio do Conjunto Lagoa Azul, no Santo Eteuvim, na zona norte da capital. O governador José Mello foi recebido pela banda da Polícia Militar. Essa escola aqui significa alívio para o povo daqui, porque junto com a escola vem todo um aparato de segurança que vai permitir que aconteça aqui o que aconteceu lá na Carbras, que cinco anos depois é uma área absolutamente tranquila e em paz. Esta é a oitava escola do Estado que possui o regime militar. De acordo com o próprio governador, este ano serão investidos mais de 200 milhões só na educação. A escola possui 24 salas de aula, laboratórios de informática e ciências e outros equipamentos. Tem capacidade para atender quase 3 mil alunos nos ensinos fundamental, médio, além de educação para jovens e adultos. Nós tivemos uma demanda de muita gente precisando de escola na região. E a prioridade é de atendimento. O primeiro é garantir que todos os alunos estejam estudando. Então, nós saltamos de 1.200 para mais de 3 mil alunos nessa escola, garantindo o atendimento dessa comunidade e do entorno, que é muito importante. E em Manaus, o programa Previne leva a inclusão digital para alunos com mais de 50 anos. A idade não é e nem nunca foi motivo para se desistir do sonho de uma vida melhor. Foi com esse objetivo que esses 22 alunos com mais de 50 anos se inscreveram no curso de inclusão digital promovido pela Secretaria de Segurança Pública por meio do programa Previne. O mercado hoje em dia pede a reciclagem. E a reciclagem começa desde o início. Então, acho que não importa a idade. Formado em eletrotécnica, seu Augusto César trabalhou por anos no Distrito Industrial antes de se aposentar. E hoje, se sente feliz por fazer parte desta turma. Eu estou muito contente com essa oportunidade que surgiu. Até o momento, para mim, está normal e tranquilo. Estou conseguindo acompanhar bem. O projeto busca também levar uma melhor qualidade de vida aos idosos. É interessante fazer com que eles tenham esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, o feedback deles. Porque, todo dia, a gente dá um assunto, aí eles dizem, ah, no meu tempo não era assim. Está bastante interessante essa troca de informação entre a gente e eles. E, em meio a uma turma de 21 homens, a única mulher da turma se destaca. É Dona Maria Nilda, que, com 50 anos, tem um sorriso no rosto como prova de sua satisfação em fazer parte desse projeto. Para mim, esse curso, essa nova oportunidade, que isso vai me ajudar, né? A minha esperança. Eu estou feliz. São 10 horas e 8 minutos, e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Tenha um ótimo dia. Obrigada pela audiência e até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho